Nunca imaginei que você quisesse de mim Uma noite só de prazer, uma trans apenas Tudo que você me falou, dói no meu coração Loucura cheia de sedução, mudou a minha vida Não dá pra esquecer a emoção que sente com você Tudo que não pode ser Eu te quero Eu não tenho tempo a perder Com a solidão Na hora em que você me quiser Eu vou Cante comigo, para meu povo Beijo por beijo Sonho por sonho, sonho por sonho Carinho por amor Paixão por paixão Vamos lá, de novo Beijo por beijo Sonho por sonho Carinho por amor Paixão por paixão É, você deu até vontade de tomar o chá Não dá pra esquecer a emoção que sente com você E tudo que não pode ser E tudo que não pode ser Eu te quero Eu não tenho tempo a perder Com a solidão Na hora em que você me quiser Eu vou Vamos lá Beijo por beijo Sonho por sonho Carinho por amor Carinho por amor Paixão por paixão Paixão por paixão Paixão por paixão O que eu não tenho em casa Ah, eu encontro em outros braços Até pareço um menino Quando a outra me dá um abraço Quem não tem amor em casa Vai se ajeitar na rua Se você não tem pra dar Sei que a culpa não é sua Mas por favor me entenda Não estou te traindo Eu só quero um carinho E você não tem pra dar Por buscar o que eu não tinha Em outros braços Tô indo embora Com um abraço Tem alguém a me esperar O que eu não tenho em casa O que eu não tenho em casa A eu encontro em outros braços Até pareço um menino Quando a outra me dá um abraço Quem não tem amor em casa Quem não tem amor em casa Quem não tem amor em casa Vai se ajeitar na rua Se você não tem amor em casa Sei que a culpa não é sua Mas por favor me entenda Mas por favor me entenda Não estou te traindo Eu só quero um carinho E você não tem pra dar Quando buscar o que eu não tinha Em outros braços Tô indo embora Com um abraço Tem alguém a me esperar Tem alguém a me esperar Tem alguém a me esperar Você pode revirar o mundo Que não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Tem uma sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade O mesmo mal de amor Eu duvido Que você não me ama Eu duvido No calor desta cama Eu duvido Que em seus sonhos Não chama por mim Acredito Que a paixão Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo Sou eu Acredito Toda briga de amor É assim É assim Que a paixão Que a paixão não morreu Acredito Que o peixe do mel Pensamento 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 Viaja E vai buscar Meu bem querer Não posso ser Não posso ser Feliz Assim Tem dó De mim O que é que eu posso fazer Tchau 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 Tô com saudade do meu desejo Tô com saudade do beijo e do mel Do teu olhar carinhoso Do teu abraço gostoso de passear no teu céu Tão difícil ficar sem você Teu amor é gostoso demais Teu cheiro me dá prazer Quando estou com você estou nos braços da paz Estou nos braços da paz Estou nos braços da paz Da paz Vamos lá, tá mais uma aí? Vamos lá com a gente Agora vai Sentir na pele tudo aquilo que senti Beijar a boca de quem não tá nem aí Só pra me machucar Fazer comigo tudo aquilo que eu te fiz Eu só queria, só pensava em ser feliz Meu coração está aberto Se você voltar Essa é pra machucar os corações apaixonados Eu sei Talvez eu tenha sufocado o teu sentimento Não consegui sintonizar teu pensamento Saber o que você queria arrancar de mim Me deixando assim Não sei Será que eu me enganei o tempo todo Com o seu olhar Apesar de tudo que vivi Eu me deixei levar Que ilusão Vai encontrar Vai encontrar Alguém que você ama e que te faz Alguém que fez comigo E vai chorar Cada lágrima que um dia derramei por te querer Por te amar e vai sentir É toda a diferença desse alguém que só te engana Vai aprender A viver e dar valor ao amor De quem te ama Não sei Será que eu me enganei o tempo todo Será que eu me enganei o tempo todo Com o seu olhar Apesar de tudo que vivi Eu me deixei levar Que ilusão Foi te amarrar Vai encontrar Quero ouvir, vai É que você ama e que te faz Alguém que um dia derramei por te querer E vai chorar O que é o que é? Cada lágrima que um dia derramei por te querer Maravilha! E vai, e vai sentir Toda a diferença desse alguém que só te engana Vai aprender A viver e dar valor ao amor De quem te ama De quem te ama Obrigado! 24 horas pensando em você 24 horas querendo te ver 24 horas por dia Pensando em te encontrar Porque eu quero, eu quero, eu quero Tanto te amar Uma, duas, três da manhã E eu aqui pensando em você Fico rolando na cama Até ver o dia amanhecer Em casa, a noite, começa a novela Um beijo me faz pensar em você Então vou pra cama e começo de novo Mas um dia eu vejo amanhecer 24 horas pensando em você 24 horas querendo te ver 24 horas por dia Pensando em te encontrar Porque eu quero, eu quero, eu quero Tanto te amar 3, 4, 5 da tarde Encontro os amigos pra um refijão Até nessa hora eu confesso, meu Deus Que bate em minha saudade Em casa, a noite, começa a novela Um beijo me faz pensar em você Então vou pra cama e começo de novo Mais um dia eu vejo amanhecer 24 horas pensando em você 24 horas querendo te ver 24 horas por dia Pensando em te encontrar Porque eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Porque eu quero, eu quero, eu quero Tanto te amar Te amar Ela ligou terminando Tudo entre eu e ela E disse que encontrou Outra pessoa Outra pessoa Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender Encarar numa boa Como se o meu coração Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Ser amigo de alguém Que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela e eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender Encarar numa boa Como se o meu coração Fosse feito de aço Pediu pra esquecer Os beijos e os abraços E pra machucar Ainda brincou comigo E se em poucas palavras Por favor, entenda O seu nome vai Ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo De alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela e eu não sei Não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Obrigado, gente Obrigado, gente! É Dei toda a minha vida pra você Só você não soube entender O meu amor É Agora está pedindo pra voltar Se esquece que me fez chorar Você me machucou Você me machucou Não, não posso aceitar Você só quis fingir Você só quis brincar Machucou meu coração Só me fez chorar Só me fez chorar Quando você foi embora Quem chorou Quem chorou Fui eu Quem sofreu Fui eu Você nem ligou Você nem ligou Agora você quer voltar Quem não quer Quem não quer Sou eu Quem cantou Sou eu O meu amor Você nem ligou Você nem ligou Você nem ligou Você nem ligou Quando você Quando você foi embora Quando você foi embora Quem chorou Fui eu Quem sofreu Fui eu Você nem ligou Agora você quer voltar Quem não quer Sou eu Quem cansou Fui eu O meu amor Acabou Quando você foi embora Quem chorou Quem chorou Fui eu Quem sofreu Fui eu Você nem ligou Agora você quer voltar Quem não quer Sou eu Quem cansou Fui eu O meu amor Acabou Quando você foi embora Quem chorou Quem chorou Fui eu Quem sofreu Fui eu Você nem ligou Agora você quer voltar Quem não quer Sou eu Obrigado, gente Obrigado Vamos aí com a gente Todos os amantes adormeceram Todas as palavras já se calaram Já não vive o mundo em que se perderam Nem as madrugadas em que se amaram Quero sentir Seus passos de volta A minha porta Pra dizer que me amava Quando estava longe E deixar que amanhã Junto Nos encontre E que passe a ser vida O que hoje é só sonho Sonho E que se acabe o segredo E que se aumente os desejos E assim quando eu te penso E mude o destino Por um minuto Que meu corpo encontre seu corpo E assim quando eu te abraço Me aperte em seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu sei Se eu não há razão Pra não ser pra sempre Dessa vez a de ser Tem que ser diferente Não me deixe sozinho Nem mesmo um pouco Não me deixe sozinho Que esse pouco me deixa Cada vez mais louco 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 E que se acabem os segredos Louco 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 E que se aumente os desejos Louco 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 Me aperte em seus braços por um minuto De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu Cheguei a glória Que meu corpo encontre seu corpo E aí? Maravilha Maravilha E assim quando eu te abraço Me aperte em seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu Sei Quem gostou pra fazer barulho aí? Meu amigo Léo Magalhães Um uísque, um cigarro e o garçom Enchendo o saco diz que vai Fechar o bar E eu pago cem reais Do quem da resta da garrafa Ele não quer vender Não me vê chorar Eu já bebi demais Mas eu não vou voltar pra casa Hoje vou Doer na rua Se eu me tornar um vagabundo por aí A culpa é sua Já tô tonto, chato e ninguém tá Me suportando Mas me perdoa Mas me perdoa Eu já não sei mais O que eu tô fazendo Isso vai passar Mas só quando ela voltar Os meus braços E eu que nem bebia Nem saia Só me dedicava a ela Eu vivia Só pra ela Se hoje eu choro tanto Se eu já tô tonto E se eu vou dormir na rua Isso não me importa mais Isso pra mim tanto faz A culpa é sua Vai rompendo promissória vencida Já tô tonto, chato e ninguém tá Me suportando Mas me perdoa Eu já não sei mais O que eu tô Fazendo Isso vai passar Mas só quando ela voltar Os meus braços E eu que nem bebia Nem saia Só me dedicava a ela Eu vivia Só pra ela Eu vivia E eu que nem bebia E eu que nem bebia Canta aí Nem Só me dedicava Só me dedicava A ela E eu vivia Só pra ela Se hoje eu choro tanto Se eu já tô tonto E se eu vou dormir na rua Isso não me importa Isso não me importa mais Isso pra mim tanto faz A culpa é sua Isso não me importa mais Isso pra mim tanto faz A culpa é sua 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 Baby vem me ver Eu não sou nada longe de você Vem me ver Meu coração só sabe te querer Vem me ver O nosso amor não pode se acabar Ah Tchu 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 Tudo que eu vejo faz lembrar você E a solidão quer me abraçar O meu coração te ama O meu coração te quer Meu amor não deixe a chama se apagar Baby vem me ver Não dá pra viver Não dá pra viver se você me deixar Não dá pra viver se você me deixar O meu coração reclama Ele sabe o que quer Meu amor não deixe a chama se apagar Baby vem me ver Baby vem me ver Eu não sou nada longe de você Vem me ver Tudo que eu vejo faz lembrar você E a solidão quer me abraçar E a solidão quer me abraçar O meu coração te ama O meu coração te quer Meu amor não deixe a chama se apagar Não dá pra viver se você me deixar E a solidão quer se você me deixar Não dá pra viver se você me deixar Não dá pra viver se você me deixar O meu coração reclama Ele sabe o que quer Meu amor não deixe a chama se apagar Se apagar Se apagar Meu coração só sabe te querer, vem me ver O nosso amor não pode se acabar Tchu, tchu, tchu Baby, vem me ver Eu não sou nada longe de você, vem me ver Meu coração só sabe te querer, vem me ver O nosso amor não pode se acabar Tchu, tchu, tchu Baby, vem me ver Eu não sou nada longe de você, vem me ver Meu coração só sabe te querer, vem me ver O nosso amor não pode se acabar Foi tanto que eu te amei E não sabia Que pouco a pouco eu Eu te perdia Eu te amo E aquele louco amor Inesquecível Tirar do coração É impossível Eu te amo Te amei demais Enlouqueci Brigas banais Te perdi O tempo já passou E eu não consigo Calar meu coração E às vezes digo Eu te amo Te amei demais Enlouqueci Enlouqueci Brigas banais Brigas banais Te perdi O tempo já passou E eu não consigo Calar meu coração Coração E às vezes digo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Todo dia no meu quarto Eu a vejo mais bonita Se a cor mais te pinta E sai Mas um dia de sufoco Eu na rua quase louco Pensando nela Na cabeça sua imagem No meu peito a vontade De ser o homem dela Tô de volta do trabalho Vou de novo Vou de novo pro meu quarto Vou te amar A minha janela Solidão Quando a luz se aparta Eu de novo em casa Morrendo de amor por ela Solidão Que minha alma extravasa Não suporto a vontade Não suporto a vontade De fazer amor Com ela Com ela Aô menino É hoje que a porca Torce o rabo E mesmo assim Já não foi o cotó Canta, vovó Rapaz, eu não escuto essas modas apaixonadas Assim dá vontade de cair no choro Só não chore que eu fico com vergonha Com vocês Todo dia no meu quarto Eu a vejo mais bonita Se arruma e se pinta E sai Mais um dia de sufoco Eu na rua Eu na rua quase morro Pensando nela Na cabeça sua imagem No meu peito a vontade De ser o homem dela Tô de volta do trabalho Vou de novo pro meu quarto Vou te amar Na minha janela Solidão Quando a luz se apaga Eu de novo em casa Morrendo de amor por ela Solidão Solidão Que minha alma extravasa Não suporto a vontade De fazer amor por ela Solidão Quando a luz se apaga Eu de novo em casa Morrendo de amor por ela Solidão Que minha alma extravasa Não suporto a vontade De fazer amor por ela Com ela Com ela Com ela De fazer amor Com ela Com ela Com ela Onde anda o meu amor Diga por favor O que está fazendo agora Será que nunca me amou Também se enganou Está sozinha agora Chora A saudade A solidão Me aperta o coração As horas Quase não passam Vou vivendo por viver Tão longe de você As lembranças me maltratam Quero ouvir, vai! Volta 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 Vem me adorçar com os teus beijos Volta, meu amor Se também for seu desejo A saudade, a solidão Me aperta o coração As horas quase não passam Obvendo por viver Tão longe de você As lembranças me maltratam Quero ouvir vocês Vai! Volta Vem completa a nossa cama Volta, meu amor Meu amor Meu coração te chama Volta, meu amor Vem me adorçar com os teus beijos Volta, meu amor Meu amor Se também for seu desejo Vem me adorçar com os teus beijos 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 Nunca, nunca, nunca Nunca, nunca Me adorçar com os teus beijos Vem 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 me adorçar com os teus beijos Quero olvidar, como se fuera fácil deshacerme de ti Borrando nuestra historia e borrar-te de mí Me llamarás, cuando te sientas solo y tengas ganas de amar En la busqueta incensante de mi amor reemplazar Intentando encontrar la salida Quero olvidar, como se fuera fácil deshacerme de ti Matando nuestra historia y borrar-te de mí Oh, deja Oh, deja Valeu Alguém viu algum erro meu aí? Ela já chega bem cedo, me tira do sono Faz um chamejo e me diz que sou seu dom Faz um jeitinho manhoso de quem nada quer E assim eu acabo seu homem e ela, minha mulher E assim começa outra noite, paixão e tertura Dois corpos rolando na cama, gostosa loucura Eu nunca pensei que fosse tão bom assim Um piscar de olhos tomou conta de mim E assim ela entrou de uma vez Nesse peito meu O que é que a gente não faz por amor? Mas o que a gente não faz por paixão? Briga com o mundo, pisa no fundo do coração O que é que a gente não faz por amor? Mas o que a gente não faz por paixão? Fica perdido, aborrecido na solidão E assim começa outra noite, paixão e tertura Dois corpos rolando na cama, gostosa loucura Eu nunca pensei que fosse tão bom assim Um piscar de olhos tomou conta de mim E assim ela entrou de uma vez Nesse peito meu E o que é que a gente não faz por amor? Mas o que a gente não faz por paixão? Briga com o mundo, pisa no fundo do coração O que é que a gente não faz por paixão? Fica perdido, aborrecido na solidão As luzes da cidade sim O que é que a gente não faz por paixão? O que é que a gente não faz por paixão? Perdoe o meu coração O que é que a gente não faz por paixão? O que é que a gente não faz por paixão? Eu me pego a pensar em nós Voando na velocidade do meu pensamento E saio E saio a te procurar Nas esquinas em qualquer lugar E as vezes chego a te encontrar Num gole de cerveja E quando vem a lucidez Estou sozinho outra vez E então eu volto a conversar Com minha tristeza Vou chorar Desculpe mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Faz parte dessa solidão Eu vou chorar Desculpe mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Perdoe o meu coração Vai lá Eduardo Vou chorar Desculpe mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Faz parte dessa solidão Eu vou chorar Vou chorar Desculpe mas eu vou chorar Desculpe mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Perdoe o meu coração Eu vou chorar Eu vou chorar Eu vou chorar Hoje me lembro com tristeza De tudo que se passou Você me amava Você me amava tanto Eu nunca dei valor Fiquei com seu sentimento Sorri quando você chorou E hoje quem chora sou eu Sem ter o seu amor Estou sozinho Estou sozinho por aí Por favor Por favor volte pra mim Sofro de saudade Sofro de saudade Por favor volte pra mim Hoje me lembro com tristeza Por favor Eu vou chorar Eu vou chorar Sei que o meu amor Sei que o erro foi meu O que fazer Tá difícil Bom viver Com solidão Sem querer Eu machuquei seu coração Sofro de saudade 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 Um povo de saudade Todo santo dia, mais um dia pra te esquecer Acabei de ouvir a nossa música no rádio e na TV O que será que isso quer dizer? Tava ali fazendo palavra cruzada Pra ver se o tempo passa e seu nome apareceu Agora pouca um vídeo no YouTube Como de costume sabe o que aconteceu Aquela cena veio e acabou comigo Terceiro replay eu já tinha me convencido Que falta você Nem vou ocupar o vento por essa bagunça Se foi eu que deixei a janela aberta Então é minha culpa E já que entrou na minha vida leve a toda sua Quero aquele beijo de varanda e a lua de testemunha Eu tô até com ciúme O vento deve estar usando seu perfume Tava ali fazendo palavra cruzada Pra ver se o tempo passa e seu nome apareceu Agora pouca um vídeo no YouTube Como de costume sabe o que aconteceu Aquela cena veio e acabou comigo Terceiro replay eu já tinha me convencido Que falta você Nem vou ocupar o vento por essa bagunça E já que entrou na minha vida leve a toda sua Quero aquele beijo de varanda e a lua de testemunha Eu tô até com ciúme O vento deve estar usando seu perfume Nem vou ocupar o vento por essa bagunça Se foi eu que deixei a janela aberta Então é minha culpa E já que entrou na minha vida leve a toda sua Quero aquele beijo de varanda e a lua de testemunha Eu tô até com ciúme O vento deve estar usando seu perfume Alô, alô Alô, fala comigo Alô, alô Te esquecer não consigo Quero mandar um abraço pro meu amigo Alô, maranhense, lá no Pará Na fazenda Vale do Paraíso Alô, maranhense Aquele abraço, amigo Alô, Adriana Todo mundo Me falou foi bom demais Inesquecível especial Ligo e nem me atende mais Chama só caixa postal Diz pra mim qual a razão Por que não quer me atender Se fez o meu coração Se apaixona por você Não é justo nunca mais Quero ouvir a sua voz Juro que não ligo mais Se disser que não pensa em nós Quero ouvir Alô, vocês Alô 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 Te esquecer não consigo Alô 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 Não vai durar, não Alô 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 Antíssimo Alô Coração Alô Me falou foi bom demais Alô Inesquecível especial Alô Ligo e nem me atende mais Chama e só caixa postal Só as mulheres solteiras estão em casa vendo, vamos cantar, vai Diz pra mim qual a razão Se fez o meu coração Não é justo nunca mais Quero ouvir a sua voz Juro que não ligo mais Se disser que não pensa em nós Alô, 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 fala comigo Alô, alô, te esquecer não consigo Alô, 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 não vai tu ver não Alô, alô, diz um alô coração Alô, alô Venha aqui Nós precisamos conversar Senta aqui Eu tenho tanto pra falar Fui errado, fui bandido e machuquei seu coração Fui cruel, fui atrevido sem controle da emoção Arrependi Resolvi, resolvi te procurar Sei que você tem que perdoar Tô sofrendo Tô sofrendo, tô sozinho, tô rasgando as madrugadas Tô perdendo o meu controle Tô perdendo o meu controle Tô dormindo nas calçadas Sem você aqui comigo A vida não tá com nada Você marcou a ferro e fogo Meu destino E o homem eu virei menino E agora estou em suas mãos Eu sem você Sou passarinho, sei voar Sou como o rio, sei o mar Sou o verão Sou o verão Sem ter calor Vê o amor, volta pra mim Preciso do seu amor Alô, Rona e Rona Canta comigo essa moda, menino Essa é pra nós, Eduardo Permitir Que eu sempre te procurar Se querer Você tem que perdoar Tô sofrendo, tô sozinho, tô rasgando as madrugadas Tô perdendo o meu controle Tô dormindo nas calçadas Sem você aqui comigo A vida não tá com nada Você marcou a ferro e fogo Meu destino De onde eu virei menino E agora estou em suas mãos Eu sem você Sou passarinho, sei voar Sou como o rio, sei o mar Sou o verão, sem ter calor Meu amor, meu amor Preciso do seu amor Você marcou a ferro e fogo Meu destino Viu-me e eu fico comigo E agora estou em suas mãos Eu sem você Sou passarinho, sei o ar Sou como o rio, sei o mar Sou o verão, sem ter calor Canta, mano, mano Meu amor, volta pra mim Preciso do teu amor Meu amor, volta pra mim Preciso do seu amor Meu amor, volta pra mim Preciso do seu amor Preciso do seu amor Preciso do seu amor Preciso do seu amor Depois que você foi embora Solidão entrou, trancou a porta E não me deixa mais Já tentei sair, tentei fugir Não consegui Já não tem paz Até o meu sorriso Até o meu sorriso É tão sem graça Não há nada que disfarça Essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu faço pra você voltar Pra minha vida Vamos lá Vida vazia Vida vazia O que é? Saudade sua Dia nublado Vento gelado Noite sem lua Vida vazia De sentimento Nós em sono No abandono Eu não aguento Aí tá lindo! Até o meu sorriso é tão sem graça Não há nada que disfarça essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu vou fazer pra minha vida? Agora só os apaixonados Vida vazia Cadê vocês? Saudade sua Aí que legal, hein? Dia do prato Todo mundo tomando água e cantando apaixonado assim Hoje em dia do ano Tomar as cachaça então? Vamos lá! Vida vazia De quem é, de quem é? De sentimento Tá legal assim, hein? Dois em sono Dois em sono Dois em sono Aí valeu, galera! Obrigado! Vida vazia Saudade sua Dia nublar, dia nublar, vento gelado Noite sem lua Vida vazia Vida vazia Vida vazia Percebi Percebi tarde demais Que seu amor Que seu amor por mim morreu Se você antes sofria Hoje quem sofre sou eu Percebi tarde demais Que você não é mais menina Que é a deusa Que é a deusa dos meus sonhos A mulher que me fascina Se eu não é mais menina Se eu te perdi Se eu te perdi Eu sei que a culpa não é sua Procurei amor na rua Uma aventura Uma aventura qualquer Se eu te perdi Eu sei que eu Fui o culpado Sei que eu fiz tudo errado Eu não soube te amar Percebi tarde demais Percebi tarde demais Que te perdi Percebi tarde demais Que sem você Não sei viver Percebi tarde demais Que seu amor Por mim morreu Se você antes sofria Hoje quem sofre sou eu Percebi tarde demais Que você não é mais menina Que é a deusa dos meus sonhos A mulher que me fascina Se eu te perdi Eu sei que a culpa não é sua Procurei amor na rua Uma aventura qualquer Uma aventura qualquer Se eu te perdi Eu sei que eu Fui o culpado Sei que eu fiz tudo errado Eu não soube te amar Se eu te perdi Eu sei que a culpa não é sua Procurei amor na rua Uma aventura qualquer Se eu te perdi Se eu te perdi Eu sei que eu Fiz tudo errado Sei que eu Fui o culpado Eu não soube te Amar Tire suas mãos de mim Eu não pertenço a você Não é me dominando assim Que você vai me entender Posso estar sozinho Mas eu sei muito bem aonde estou Você pode até duvidar Acho que isso não é amor Será que nada vai acontecer Será que é tudo isso em vão Será que vamos conseguir vencer Nos perderemos entre monstros Da nossa própria criação Serão noites inteiras Talvez por medo da escuridão Ficaremos acordados Imaginando alguma solução Pra que nosso egoísmo Não destrua nosso coração Será Só imaginação Será Que nada vai acontecer Será Que é tudo isso em vão Será Será Que vamos conseguir vencer Oh 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 Brigar pra quê? Se é sem querer Quem é que vai nos proteger? Será que vamos ter que responder Temos erros a mais Eu e você Será só imaginação Será que nada vai acontecer Será que é tudo isso em vão Será que vamos conseguir vencer Brigar pra quê? Se é sem querer Quem é que vai nos proteger? Será que vamos ter que responder Pelos erros a mais Eu e você Com vocês, Bruno e Marrone Choram as rosas Seu perfume agora se transforma em lágrimas E eu me sinto tão perdido Choram as rosas Chora minha alma Como um pássaro de asas machucadas Os meus sonhos te procuro Chora minha alma Lágrimas que invadem meu coração Palavras da alma A pura linguagem do amor Choram as rosas Porque não quero estar aqui Sem seu perfume Porque já sei que te perdi E entre outras coisas Eu choro Lágrimas que invadem meu coração Palavras da alma A pura linguagem do amor Choram as rosas Choram as rosas Ajuda a gente aí Vamos lá Que não quero estar aqui Legal, legal Sem seu perfume Porque já sei que te perdi Porque já sei que te perdi E entre outras coisas E o final, e o final Legal Choram as rosas Choram as rosas Porque não quero estar aqui Sem seu perfume Porque já sei que te perdi E entre outras coisas E entre outras coisas Eu choro Eu choro Choram as rosas Choram as rosas Vamos cantar Vá Você não sabe que eu sei Que você sente amor por outra pessoa E finge o que não contei O seu pensamento comigo voa Fecha os olhos Fecha os olhos Diz Que ao meu lado Sempre está feliz Mas seu coração Está em outra direção Na hora de amar Faz tudo pra poder me agradar Mas vejo Um grande amor Um grande amor a gente ganha no fim E do jeito que tiver Que você será Que você será Só Deus muda as coisas de lugar Nem tudo que se perde tem valor Nem tudo que é bonito é O que passou Passou Não voltará O que tiver que viver Toda força que tem a paixão Vai tomar seu coração Paulão Vem, 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 vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Não tem participação especial do Paulão Olha Eu já fiz tudo o que podia ser feito Mas meu amor não tem lugar no seu peito Também não posso te obrigar a gostar de mim Olha Mesmo te amando não te quero sofrendo Entrego os pontos mas não saio perdendo Com o grande amor a gente ganha no fim E do jeito que tiver Que você será Só Deus muda as coisas de lugar Nem tudo que se perde tem valor Nem tudo que é bonito é amor O que passou Passou Não voltará O que tiver que viver Vira Vira Com toda força que tem a paixão E vai tomar seu coração E do jeito que tiver Que você será Só Deus muda as coisas de lugar Só Deus muda as coisas de lugar Nem tudo que se perde tem valor Nem tudo que é bonito é amor O que passou Passou Não voltará O que tiver que viver Vira Vira Com toda força que tem a paixão E vai tomar seu coração Mas quero oferecer para os casais que gostam de dar uma briga Eita menina O bom da briga é os beijos depois da briga Se tiver volta Tem muita gente que separa e o trem fica Fica acabado mesmo Tristeza No meio da conversa Se o caso terminando Um fala ou outro escuta Os olhos vão chorando E a lógica de tudo É o desamor que chega Depois que um descobre Que o outro não se entrega Quem mais sair arruma As coisas põe na mão Enquanto o outro fuma O cigarro na sala E o coração palhaço Começa a bater forte Quem fica não deseja Que o outro tenha sorte E longe um do outro A vida é toda errada O homem não se importa Com a roupa amarrotada Que a mulher em crise Quantas vezes chora A dor de ter perdido Um grande amor Que foi embora A roupa a chance Dinheiro não tem não Mas amor nós tem com força Mas quando vem a volta O homem se arruma Faz barba, lava o carro Se banha Se banha, se perfuma Se banha, se perfuma E liga pro amigo Que tanto lhe deu força E julga nunca mais Vai perder essa moça E a mulher se abraça Com a mãe Com a mãe de sobrigado Com a mãe de sobrigado E põe aquela roupa Que agrada Que agrada o serro amado E passa a tarde toda Cuidando da beleza Jantar a luz de velas E amor de sobremesa Quem souber, canta comigo Que perto do outro A vida é diferente A solidão dá espaço Do amor que estava ausente Quem olha não tem jeito De duvidar agora Da força da paixão que tem Dois corações e uma história A força da paixão que tem Dois corações e uma história Dois corações e uma história Dois corações e uma história A CIDADE NO BRASIL 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 Con đê yêu thương, ngăn từng con nước lùi Con đê như người, mẹ hiếm giữ đàn con Con đê chung tình, một lòng giới nước nôi Con đê như người, mẹ hiếm giữ đàn con Con đê chung tình, một lòng giới nước nôi Rồi thì, sao cũng sang sâu Bỏ trong dí dàng, tâm lòng mồ côi Bạc liêu, cùng với hoa ngù Nhớ thương em bầu, khóc mùi một phê Trời mưa lắm sớm, ướp dầm bóng sói Bỏ đi lấy chồng sao mà chẳng nói qua hay Trách chê câu thế, khi nào câu quay nọ mất Quay, quay qua giới bầu, mới đứng dây càng thường Mà nay con sáo sáng sông Sao sáng sông sông, theo người dân về xa Rồi thì, sao cũng bay xa Bỏ trên bớt nước, tiếng ca vụ hiệu Giang trôi, chẳng tiếng chây nhiều Tiếng thương em bỏ, chính chiều ruột đau Trời mưa lắm sớm, ướp dầm bóng sói Bỏ đi lấy chồng sao mà chẳng nói qua hay Gió đưa con sâu lên bờ bộ non bộ nước khóc Về chân lễ bàn mới ốm ô cùng đàm Tình bão không muôn màn Gió lai bóng tràn, đêm nằm nghe sầu thắt lá gà Chẳng trôi, chẳng tiếng chây nhiều Tiếng thương em bỏ, chính chiều ruột đau Trời mưa lắm sớm, ướp dầm bóng sói Bỏ đi lấy chồng sao mà chẳng nói qua hay Gió đưa con sâu lên bờ bộ non bộ nước khóc Về chân lễ bàn mới ốm ô cùng đàm Tình bão không muôn màn Gió lai bóng tràn, đêm nằm nghe sầu thắt lá gà Ai đưa cái kìa con sâu nó sang sầm Để cho cái kìa con sâu Số lòng bay xa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn